Shalom queridos irmãos Recentemente o reverendo Caio Fábio esteve no programa de televisão do Marcos Alexandre A gente vai tentar trazer aqui no canal sem que a gente leve um strike Até porque nosso canal já está pendurado com strike Porque o Rogério Vilela do podcast Inteligência Limitada Nos premiou com strike Então não posso adquirir três strike Tenta ouvir dessa forma aí na sua casa A Bíblia, Caio, toda ela Pergunta direta A Bíblia toda, ela é inspirada por Deus pelo Espírito Santo? A Bíblia toda é inspirada por Deus E as inspirações que ela recebeu Tiveram as suas pertinências absolutas No tempo em que foram inspiradas A própria Bíblia se reatualizou antes de Jesus chegar Por que uma quantidade enorme de coisas da Torá Do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia Pararam de ser praticadas durante o próprio Velho Testamento Por quê? Tem uma quantidade enorme de coisas da Lei de Moisés Que estiveram em vigência Algumas delas eram para ter entrado em vigência absoluta Aí foram praticadas relativamente durante o deserto Quando entraram na terra de Canaã A maioria delas parou de ser praticada Durante cerca de 300 anos Aí vem Davi Aí Davi pratica solitariamente Porque não tinha templo Os sacerdotes estavam todos espalhados Muitos deles perseguidos Não havia livro Você pegou a Bíblia já aqui várias vezes A Bíblia como livro é uma coisa muito antiga No Velho Testamento de Moisés Tinha tabletes Você vê que ele desce com tábuas de pedra Havia uma quantidade enorme de tabletes Que diziam as coisas e as legislações Que Moisés tinha dado Mas eles demoraram muito a ser reorganizados Por que o livro da lei estava perdido no templo? Porque não era um livrão Não era uma quantidade enorme de pergaminhos Eles eram tão soltos Tão esparsos Que podiam inclusive Durante o reinado de um rei maligno Ser deixado num lugar abandonado E que fosse esquecido lá Na realidade Essa Bíblia que você começa a ter Dos judeus aqui Não até Malaquias Mas até Esdras Nemias Ela foi Começou a ser montada No exílio babilônio Medo e Persa Especialmente no período Persa Que foi com o templo destruído em Jerusalém O templo de Salomão O que que sobrou a eles? Eles só podiam sacrificar no templo de Salomão E o templo tinha sido destruído E o que que eles fizeram? A arca da aliança tinha desaparecido Tinha acabado toda a sacralidade Daqueles objetos e relíquias e de cultos E eles não tinham permissão Pra sacrificar fora do altar em Jerusalém Tanto é que os samaritanos passaram a fazer isso E foram considerados hereges até o dia de hoje Então o que que aconteceu? Eles foram pro cativeiro sem nada A palavra corria em memória Era tradição oral Histórias, né? Histórias Quem começou a escrever livros antes De que o texto todo estivesse montado Foram alguns profetas mais cultos Como Isaías Que era o único letrado Os demais eram iletrados Precisavam de algum escriba Que se impressionasse com a palavra que eles falassem Pra ir fazendo os registros É bem depois que isso tudo é ajuntado Mas o pessoal pensa que veio do céu O céu caiu assim Veio voando com asas de anjos E caiu na cabeça do pessoal Isso aqui tem 1700 anos de idade Constantino pra cá Antes disso os judeus discutiam Que livros deveriam entrar Que livros não deveriam entrar Tiraram um bocado Tiraram um bocado de livros Colocaram outros livros Os próprios judeus discutindo sobre autoria Inspiração O que era e o que não era Você sabia disso A maioria não sabe De absolutamente nada E fazem afirmações perempitórias Sem conhecerem coisa nenhuma Então a própria Bíblia foi se atualizando Durante o próprio Velho Testamento Você vê Isaías fazendo reparações ao Velho Testamento Você vê Isaías fazendo reparações aos rigores do Velho Testamento Você vê profetas dizendo Não é sacrifício que eu quero A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Em tudo quanto nela ainda é pertinente Porque tem coisas que caíram em impertinência Não dá pra ler Hebreus E não ver a quantidade de vezes Em que o escritor de Hebreus diz Que os anjos eram inferiores A nova revelação que veio em Cristo Ele começa dizendo Porque Deus falou aos nossos pais outrora Através de muitos meios e modos Falou através de patriarcas Falou através de profetas Falou através de anjos E nesses últimos dias Nos falou através do seu filho A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas A plenitude de todas as coisas A imagem e a expressão exata do ser de Deus Aí você vai lendo Hebreus Ele diz Os anjos são inferiores a essa nova revelação E o que é que se diz no Velho Testamento? Foi uma revelação dada por anjos São inferiores a essa nova revelação Moisés, ele menciona É inferior a essa nova revelação Porque ele mesmo tinha dito Virá alguém depois de mim Que vos dirá tudo quanto tem que ser feito Ele mesmo sabia da relatividade E da temporariedade do que ele estava fazendo Aí eles mencionam Abraão E dizem Olha, Abraão foi justificado exclusivamente pela fé Porque nem lei de Moisés havia Como é que alguém poderia se justificar pela lei Se nem lei havia? Chegamos no consenso Vamos lá, Caio Então se o Velho Testamento Ele está, claro, ultrapassado Não, ele está condicionado Ao que é pertinente Mas aí o senhor está entrando em contradição Porque eu vi um vídeo seu Filtro de Jesus Eu posso até colocar para o senhor Que o senhor é bem claro Na pandemia O senhor é bem claro Com a aula cristalina O senhor deixa claro que Jesus é a palavra de Deus Claro, a única Amém Ele é o verbo Palavra de Deus O absoluto E o senhor repete Jesus é a palavra de Deus Quem disser que é a Bíblia Eres Esse vídeo rodou no Brasil O senhor falando inclusive com o Braulio Na pandemia o senhor falou sobre isso Então por isso que eu perguntei para o senhor Se a Bíblia no todo Quem disser que é a Bíblia É a palavra de Deus Eres O senhor disse isso Eu não sou muito de usar a palavra Eres Porque eu acho que essa palavra Eu vou mostrar para o senhor Posso votar Eu não vou te dizer que eu não falei Pois é, é por isso que eu estou te perguntando Para tirar essa dúvida Essa é a palavra que eu costumo dizer Sim Porque eu acho que ela tem uma soberania Muito perempitiva Temos um vídeo sobre Então Vamos falar sobre Jesus A Bíblia É a palavra de Deus A Bíblia Não, Jesus é a palavra de Deus E a Bíblia é a palavra de Deus Todas as vezes que ela concorda com Jesus E a Bíblia é a palavra de Deus Vamos tentar efeitos E a Bíblia é a palavra de Deus Obrigado.